Porque eu estava um certo dia caminhando, passeando pelas redes, aquele dia que você está sem fazer nada, eu fiquei lá caminhando no YouTube e eu vi um vídeo dela em que ela falava da escuta. Então eu era uma pessoa que já tinha sucesso profissional, eu era uma diretora executiva, estava bem financeiramente, meu casamento estava bem, estava com os meus dois filhos, e eu achava que estava tudo maravilhoso. Eu vejo a grande dificuldade das empresárias em lidar com o seu papel. O seu papel de mulher, o seu papel de empresária. Eu venho numa busca de quase dois anos por mim, pela minha feminilidade, um processo de autoconhecimento. Eu tinha uma rotina tão insana que todas as vezes que eu parava, eu adoecia por 30 dias. Eu disse para mim mesmo, nossa, eu quero algo que tenha minha marca, que fortaleça a minha história com as mulheres. Mas eu não encontrava nada, porque eram conhecimentos soltos. A Ana surgiu na minha vida, acho que nessa busca, no campo, no reconhecimento, no encontro da minha busca por um caminho para trabalho com essas mulheres. E como eu tinha, na verdade, um complexo, uma baixa autoestima, um complexo de exclusão muito forte, o me enxergar foi muito interessante para mim. Então ela começou com aquela falinha mansa, eu fui ficando, 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 estou aqui no Mentoring agora. Que foi o que me ensinou a não apenas ter sucesso profissional. Primeiro que eu expandi muito a minha capacidade de ter sucesso. Isso é fato. Até que quando eu encontrei esse vídeo, eu disse, é aqui. E realmente eu acertei. Acertei porque o Mentoring para Mulheres, a conexão, ele é um curso que, ele tem um propósito, e não só um propósito emocional, mas um propósito didático. Um propósito profissional. Por quê? Porque ele tem um desenvolvimento, um encandeamento, na qual você não consegue se perder, e sim se achar. O Mentoring para mim significa um recomeço, né? Uma oportunidade de eu olhar para a minha força feminina, olhar para mim como uma possibilidade de integrar tudo aquilo que eu vinha negando durante muitos anos, né? Que era um trabalho desconecto. E agora eu consegui integrar a partir dos módulos, de toda reflexão, da minha força enquanto mulher, mas da minha força como um lado masculino, né? A gente tem um equilíbrio. Então hoje eu descobri que eu posso integrar a minha força masculina, a minha força feminina, e usar isso para o meu trabalho. Usar isso para que outras mulheres também olhem para si e vejam que existe um lugar no mundo. Eu criei coragem para ser grande. Aliás, eu descobri que eu tinha medo de ser grande. Então o que eu acho que é o mais importante na grande lista de coisas que eu aprendi com o seu trabalho, com a nossa amizade, foi que é possível sim ter sucesso profissional, ter grandes conquistas, ser grande naquilo que a gente se propõe a ser grande, cada um no sentido que dá para isso, né? Sem perder a alegria, sem adoecer cada vez que eu paro. Eu descobri que isso não acontece, não. Com o processo do Mentor e tudo que a gente foi ouvindo, aprendendo, principalmente pela questão de eu conseguir olhar para mim e me enxergar, me capacitou de enxergar o meu trabalho de uma forma mais profunda, ou seja, aquela coisa que toca a alma mesmo. Mais profunda, a coisa é só superficial. Não é só para ficar emotiva e ser bonitinho ali no momento. Algo que leva para a vida. Eu só tenho gratidão pelo seu trabalho e eu sempre falo, se ela falar para mim, ah, Lívia, agora eu vou fazer um trabalho em, sei lá, em Cuba, lá não sei não, quer e quero. Vou, vou, porque eu sei o impacto que isso teve na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então eu consegui me achar no Mentor, mas eu não posso só falar para você. Você tem que vir para cá sentir isso, porque eu estou muito mais fortalecida hoje. Eu saio daqui na certeza e na coragem que eu fiz o caminho certo. Hoje eu saio daqui depois do Mentor, depois da mentoria com a Ana Patrícia, dizendo assim, existe uma oportunidade de conexão, de reconexão com você. E como eu descobri isso, eu acredito que muitas mulheres podem utilizar disso para o crescimento profissional e para a potencialização do seu trabalho. Eu resumo a minha vida hoje como um antes do Mentor e o após o Mentor. Eu vejo como uma possibilidade de uma nova história.